Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Janeiro tinha começado com estreias bem interessantes, teve o enigmático O Farol, do Robert Jägers, e o tenso Ameaça Profunda, do William Wilbank, dois filmes que eu gostei bastante de assistir no cinema. Mas você acha mesmo que janeiro ia ficar sem aquele terror ruinzinho que costuma pipocar no começo do ano? Se em janeiro de 2019 a gente teve o alemão found footage, o manicômio e o terror russo A Sereia Lago dos Mortos, em 2020 o filme que representa essa categoria no mês de janeiro vem aí com um vencedor do Oscar. Filme encontrado de hoje, A Possessão de Mary. Aliás, como Gary Oldman caiu nesse filme, é um mistério, fica aí o questionamento. Aproveita o tempo da vinheta pra já deixar o seu like e se inscrever, porque isso ajuda muito o canal. Em A Possessão de Mary, o Gary Oldman interpreta um marinheiro que compra um barco velho em um leilão e leva sua família pra viajar em alto mar. O clima de férias rapidamente some quando eventos estranhos e sem explicações acontecem na embarcação, colocando a vida de todos em perigo. O filme foi dirigido por Michael Goy, que tem como maior referência no gênero de horror o trabalho do cineasta Mário Bava. Quando ele tinha só quatro anos, ele assistiu o trailer no cinema de Seis Mulheres para um Assassino, filme de 64, que já deixou ele bastante impressionado. Michael Goy tem na filmografia o suspense Megan Smithing, de 2011, e vários episódios para séries de TV, como Pretty Little Liars, American Horror Story, O Mundo Sombrio de Sabrina, Swain Thin, Riverdale e o reboot de Charmed. E além da direção, Michael Goy também assina a fotografia de A Possessão de Mary. Ele já foi indicado quatro vezes ao Emmy por seu trabalho como diretor de fotografia em várias séries de TV. Dá até pra entender melhor por que A Possessão de Mary tem tanto cara de produção feito pra TV, quase como se a gente estivesse assistindo um piloto de série mesmo. E também falta ousadia e um clima que realmente passe uma sensação de medo. O roteiro do Anthony Jowinski, que também escreveu Satânico e Águas Rasas, parece que fica no ponto morto por boa parte da história e perde várias chances de criar uma tensão real. Ainda mais porque grande parte do filme se passa em alto mar, com os personagens presos em um local sem escapatória. Jowinski trabalhou temática parecida em Águas Rasas, com a protagonista ilhada em uma rocha passando por várias adversidades e desafios, e ainda assim entregou um roteiro que conseguia trazer situações que deixavam a gente preso. O mesmo não pode se dizer de A Possessão de Mary. A narrativa do filme se passa em dois tempos que são apresentados ao público de forma alternada. Tem o presente com a mãe sendo interrogada e contando os eventos sobrenaturais que aconteceram no barco, e também o passado, que enquanto ela vai sendo interrogada, a gente vai assistindo como que eles compraram o barco, como que começou a viagem e tudo o que aconteceu lá. Temos um casal que tá passando por uma fase complicada no casamento, mas isso acaba não sendo utilizado de maneira que favoreça a história, já que a esposa é constantemente tida como louca, mesmo que as situações estranhas se acumulem e fiquem insustentáveis. Nenhum evento bizarro envolvendo o namorado da filha mais velha tem um grande peso, já que o filme desperdiça a oportunidade de criar um momento mais dramático, tirando a jovem de cena quando o namorado aparece possuído. A figura sobrenatural-chave do filme não tem uma presença forte e falha, pelo menos pra mim, em assustar ou gerar qualquer sensação de desconforto. Uma das aparições dela parece que foi feita em CGI, é bem estranha, acontece de forma bem rápida, e lá no terceiro ato, quando ela finalmente dá as caras, a montagem também nem favorece o trabalho de maquiagem, porque a gente mal consegue ver ela com os cortes rápidos e uns planos bem fechados. E sem contar também as inúmeras sequências de sonho que acontecem pra dar aquela enrolada na história. O diretor comentou em uma entrevista que o filme passou por diversas versões até chegar ao seu corte final, e a impressão que fica é que algumas das cenas de susto foram feitas de última hora pra dar uma melhorada no ritmo e ter aí algumas cenas de jump scare pra entregar o que o filme propõe. Quando as coisas esquentam lá pro terceiro ato, e com isso vem um gancho que poderia deixar a trama mais interessante, o filme acaba e os créditos finais deixam aquele gosto meio amargo de frustração. E mesmo tendo nomes de peso à frente do elenco, não há muito o que se fazer com um roteiro que não apresenta personagens carismáticos e uma relação familiar que não convence. O Gary Oldman, que fez Drácula de Brainstalker, não sei como caiu nesse filme aqui, e a Emily Mortimer também tem outros trabalhos mais interessantes. Ela que fez a Angelina Tyler, de Pânico 3, quem não lembra por nome, é a personagem que interpreta a Sidney no filme, dentro do filme, e também teve uma participação em Ilha do Medo, que também tinha no elenco o Leonardo DiCaprio e a Michelle William. Três filmes muito mais interessantes pra você conferir o trabalho do Gary Oldman e da Emily Mortimer. Tudo belongs to her now. Mary! Mary, come on! Mary! No fim das contas, a possessão de Mary acabou não funcionando nem como diversão passageira de terror pipoca, já que o mês de janeiro oferece outros filmes mais interessantes, como O Farol, e ameaça profunda, e com essas outras opções, fica difícil recomendar A Possessão de Mary. Esse terror sobrenatural acaba não assustando e nem divertindo daqueles que a gente esquece um tempo depois. Mas isso foi o que eu achei de A Possessão de Mary. Você gostou da história e pretende assistir o filme no cinema? Ou já assistiu? Deixa aqui nos comentários o que você achou dele. E se você gosta do conteúdo que eu crio aqui no canal, não esquece de deixar seu like e se inscrever, porque aqui é um espaço feito de fã pra fã de filmes de terror. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend